Fala galera, beleza? Aqui é o T.L. Doris e no vídeo de hoje eu vou mostrar como organizar tags como você quiser. Você pode arrastar ela usando a ferramenta do TubeBudgy. Então, antes de começar o vídeo, vocês já cliquem em inscreva-se no canal e ative o sininho. Beleza? Então, vocês têm um vídeo novo aqui, vamos dizer, um exemplo, né? Vocês vêm aqui embaixo das tags, vocês podem dar a tag de acordo com o seu vídeo, né galera? Tipo, o teu vídeo tá mostrando sobre games e tal. Aqui vai mostrar aqui embaixo as tags que tem a ver com o seu vídeo. O que tu vai botando aqui? Tipo, meu vídeo tem a ver de preços. É... Compras. Preços, de novo. Aí vai dando exemplos aqui embaixo. Preços de celulares e tal. Preços de carro. Ó, vai dando exemplos aqui, vocês podem ir adicionando. Isso é muito bom. Aqui embaixo também dá exemplos, né galera? Vocês podem clicar em adicionar. Só um exemplo, não tem nada a ver isso aí com o vídeo. E você, se quiser organizar as tags, isso é algo muito útil pra quem é criador de conteúdo. Vocês podem... Ah, eu não quero essas três tags aqui por primeiro. Vocês podem pegar e arrastar. Jogar lá pra baixo. E quando esse vídeo aqui tiver público, marca as opções, tipo, número 1 nas tags. 2, 3, quais melhores tags que tá sendo buscada mais pelo YouTube. Vou mostrar isso agora no exemplo, outro vídeo que tá público. Beleza, galera? Aqui mostrando pra vocês um vídeo que tá público, já tudo organizadinho. Ó, vai mostrando quem... As pessoas que buscam mais essa tag aqui. Tipo, a pessoa vai escrever como instalar e cadastrar no YouTube Bud. Vai mostrar aqui quem pesquisa mais essa... Vai mostrar as pessoas que pesquisa mais essa frase. Que está escrito aqui, o título. É como eu falei, pode organizar e tal. Vocês podem deixar assim, ó. E se tiver, tipo, tags repetidas. Vou botar aqui, ó. YouTube repetido. Beleza? Vocês podem clicar aqui, ó. Store. E vai mostrar aqui, ó. Remove as tags duplicadas. Vocês podem clicar em remover. E auto store by rank. Aqui organiza as tags por primeiro. Tipo, tá... Vamos dizer que tá assim. Dois, três. Vamos dizer que tá assim. Tu abriu agora a tag store. Isso tá assim. Você só clica em... E organizar. Pronto. E clica aplicar. Vai aplicando tudo como você deixou lá. Ótimo, né, galera? Isso aqui é uma ferramenta, uma das melhores ferramentas que eu já vi. Então, esse vídeo aqui vai ser só sobre tag e como organizar as tags. Então, deixa aquele gostei e favorito. Inscreva-se no canal. Isso me ajuda muito. Veja o primeiro vídeo como instalar e se cadastrar. Então é isso, galera. Valeu e fui. Tchau, tchau.